E aí, família! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, o vídeo de hoje é o vídeo... Não escolha o líquido errado. Eu acho que é assim. Já vi que eu não me preparo esse vídeo. Eu sou azarada pra caramba. É o seguinte, a produção vai vir... A gente vai... Aqui vocês podem ver que tem quatro fotos. O que tá aqui com o ponto de interrogação vai ser... Vai ficar o líquido ruim. E nós vamos ter três líquidos bons. Quem tiver sorte vai pegar dois líquidos bons. E quem tiver azar vai pegar um bom... Lembrando que a produção vai escolher as posições de cada coisa. A cada hora ela pode escolher um lugar pra ela botar o inter ruim. Vai ser por rodada. Essa primeira rodada ela vai botar. A gente vai virar a descosta até ela arrumar as coisas certinho. E depois a gente vira. E agora... É tudo com a sorte, né? Então se você tá gostando desse vídeo... Deixe seu like, se inscreva no canal... E ative o sininho de todas as notificações... Para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos parar de enrolação. Vamos parar pro vídeo. Nós vamos virar a descosta. Pra gente poder não ver o que ela vai fazer. E quando ela falar valendo a gente vira. Isso. Pode virar? Ai meu Deus, tô muito ansiosa. Eu tô com uma sensação muito ruim. Mas... Gente, lembrando que não é... Se o seu for bom, você pode tomar tudo. Agora se for ruim, você só vai ter que puxar e engolir o que você puxou. E outra coisa, esqueci de... A gente esqueceu de falar. Que tem quatro copos. Então é... O fraco escolhe um, eu escolho outro. Depois o fraco escolhe outro e eu outro. Né? Isso. Ah tá. Então vamos tirar zero e um pra ver que... Não, parou ímpar. Parou ímpar. Parou ímpar. Sim, parou ímpar. Você. Ah! E aí produção? Você tá rádica de qualquer... Gente, quando a gente tava ali no discórdia, meu coração estava muito apertado desse lado. Então eu não consegui o meu coração. Eu vou aqui. Despa. Ai é ruim, ela tá rindo. Ela tá rindo. Ela postulou. Cadê? Não tá rindo. É ruim, já senti. É ruim. Isso é molho de água, não é? Aham. Não, molho de água não é ruim não. Eu como... Mas é ruim. Mas é ruim. Puro ninguém come. Eu como macarrão. E eu como não tem mais ruim. Na torrada. Então vamos assim aqui. Poxa, meu coração me enganou. Que... Puxa aqui de novo. Nossa, calada que tinha que molir. Vai, é pimenta. Puxa. Puxa. Deixa eu ver se moliu. Ah, molho. Eu peguei a pimenta. Agora eu vou escolher esse. É ruim também, desgraçada. Ah, vai, minha goela. Sai daqui. É o quê? Não tem nada bom, não é? É fazer tão ruim. É salgado. Ó. É água de pliques, não é? Ficc. Foi. Muito salgado. Piques. Suco de... Deixa eu dar uma puxadinha. Que era esse gosto. Suco de maracujá. Deixa eu dar uma puxadinha. Um ponto pra mim. Deixa eu dar uma puxadinha. Dá uma... Bandida. A produção. Olha aqui. Botou três coisas ruins. Era só uma coisa ruim. Era? Era só uma coisa ruim. Que isso? Não, agora eu vou caprichar. Ui, fala você que não tá aguentando lá. Gente, eu tô falando vocês viram. Eu acabei tomando o molho de alho, fraco a pimenta, eu molho shoyu e fraco suco. Então, cor pra fraco, zero pra mim. Eu falei que eu ia me ferrar nesse jogo. Mas então agora a gente vai equipar tudo aqui e vamos pra segunda rodada. Pode virar. Gente, voltamos agora com a segunda rodada. E eu agora vou escolher primeiro. Lembrando que tá um... Tá um a zero. Tá um a zero pra mim, porque eu peguei o bom na última rodada e ela pegou o ruim. Então, vamos lá. Quem começa agora? Eu. E eu vou nesse. Vai. Homem f***. E arrecacei de novo. Tô sentindo o cheiro já da bandida. Para de querer olhar no buraquinho. Não, tá fechando o olho assim. Olha como é que funciona o buraco no cabuto. Perfeito. Olha pra baixo. É bom. É bom. Tá com a gente. Hã? É suco de uva aqui. Quanta uva. Uma uva aberta. Quanta uva. Delícia. Ai, obrigada, Deus. E agora? Onde eu vou? Ó, o negócio tem que ir pela lógica. Naquela hora teve um ruim aqui, um ruim aqui e um ruim aqui. E aqui o bom. Então eu vou. Ó, mas onde não teve ruim ainda? Eu fui aonde não teve ruim ainda. Eu vou aqui então. Aqui teve ruim ainda? Teve. Teve ruim aqui, ruim aqui. Mas na primeira tava aqui, ó. Agora eu tô aqui não tá aqui. É. A lógica é boa. Eu vou aqui. É o quê? É o quê, minha? É o que, meu amor de Deus? Não tem tipo de coisa. É bom. Mas vou cutar. Guaraveta. Guaraveta. Sendo que o cabelo não tem notações da pimenta. Guaraveta. 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 Quase o importante que é bom. Não consegue ainda. Então agora eu vou aqui. Toma aí. Deixa eu levantar esses dois aqui pra mostrar que tá coisa. Eu vou aqui. Vai. Ai. Toda vez que eu falo essa coisa. Gente, é o seguinte. É o seguinte. O ruim de ser o segundo a escolher é que se ela pegar o bom aqui eu já vou ter certeza que o ruim tá lá. Gente, olha como eu tô jogando. Eu falo aqui, olha pra cara da produção. E se ela tá risada ou se ela tá gaveta. Ela tá franquica. E se ela tá franquica. E se ela tá franquica. Então não é ruim. Por quê? É bom que dá com essa fogo engarrada aí. Que isso? Não. Não. É o que é isso? Leite de coco. Leite de coco. Quem gosta de leite de coco? Tem gente que gosta. É leite de coco? É. Gente, é o seguinte. Eu não gostei não, mas o importante é que não foi ruim. Então dois pontos pra mim e zero pra ela. E zero pra ela. Vamos, é, a produção vai arrumar aqui e a gente volta com a terceira rodada. Peraí. Vai virar. Gente, é o seguinte. Na primeira rodada a produção se equivocou e votou 3 unhos. Sendo que era pra ser 1 unha a 3 unha. É a mesma parte. Mas vai dar assim mesmo. Ai, tô com medo. Gente, como naquela hora eu fui a primeira e me estrepei, eu prefiro que o fraco comece agora. Então, gente, eu vou começar agora. Eu não sei onde eu começo. Eu acho que eu vou vir aqui onde ela foi o bom da primeira vez. Então eu vou aqui. É ruim, é ruim. É gostoso. Ela está comendo. Ai, maravilha. Vem comigo. Ó, eu, como naquela hora o ruim estava aqui, eu vou escolher. Ela está rindo. Mas agora são 3 bons, é mais chance de pegar uma bandida. Ela está rindo, bandida. É ser muito azarado de cunhar o ruim. Eu vou aqui. Ela, ela está rindo. Mas ela está pensando que você é uma bandida, ela é uma bandida. Tá, eu vou aqui, então. O ruim naquela hora também é uma bandida. Ela está rindo. Ai, Deus. Muito valeu, merda. Rui. É o quê? É o quê? Que merda? Perfeito, perfeito. Ó, gente, minha boca está formigando até agora. Então, agora só ficou bom. Então, eu tenho que escolher o que eu vou mesmo. É o quê? Isso, não é? É o quê? Água de pricos. Olha só, cara. É o que eu falo, você está vermelho. Eu vou aqui. Eu vou morrendo esse vídeo. Eu vou. Ó, cuidado, porque a produção já mudou a regra. Agora a regra é dela. Ela botou dois unhos, hein? Ela deve ter mais um unho aqui. Cuidado. Vai, eu punhei. Vai na fé. Hum, é bom. Merda. Vitamina de banana. Eu falei, agora está muito lobby. Porque a pimenta que ela põe aqui, eu ia colocar de novo. Gente, é o seguinte. Quem bateu essa vitamina cheia de pedaço? Não está, gente. Minha boca está ardendo muito, por isso eu estou tomando. Você pegou um unho e um bom? Um unho e um bom. Você e um unho. Está empatado. Está empatado não, eu tenho um ponto da outra rodada. Pode virar. Começa você, cara. É, mas assim agora já aconteceu duas vezes. Tá. O bom, aquela hora também foi o quê aqui? Já esqueci. Foi maravilha. Eu acho que eu vou aqui. Não, eu vou aqui. Ai, meu Deus, me ajuda. Será que eu vou aqui? Eu quero que você pegue o ruim, cara. Vou não, vou nele. Você já botou a boca. Você já botou a boca aqui. É. Não, mudei, cara. Você empiou a boca aqui. Você vai aqui. É. Fra... Ai, meu Deus. Não é da gravação. Desculpa. Gente, é o seguinte. Já que ela existe tantinho aqui, tem que ter um bom aqui que ela vou quebrar a cara dela. Eu não sei quebrar a cara da produção. Fra... Nossa, você levanta a boca de novo, uma funda... Ai, é o quê? É bom. É bom? Salgado. É o quê? Molhar? Foi. Foi só é bom com o carro, gente. Gente, eu... Você não cuspiu, não, né? Não. Virou a negócio. Depois que engoliu... Gente, eu tô entre aqui, aqui e aqui. Mas o meu coração bandido que me enganou naquela hora já falou pra mim aqui. Então eu vou aqui. Seja que papai de céu queira. É arroz? Água de picos. De novo? Melhor do que pimenta. Mas a pimenta deve estar por aqui também. Tá. Naquela hora não me deixaram mudar. Então eu vou aqui. Calma aí. Tem só esse e esse no caso agora. Eu tomei esse. Então tem esse e esse. Você tomou esse? Eu tomei esse. Eu tomei foi esse, não foi? Você tomou esse. Fiquei eu esse. Agora você tem esse e esse. Tá, tá. Então eu vou nesse. Me estrepei, ó. O bandido que eu volto. Subiu. Me estrepei. O que é isso? Eu tomei. Tomei bonito. Suco de morango. Eu até esqueci de que é isso. Galact. Ah, é. Galact. Um prato. Você falou. Eu peguei um ruim também. Um ruim e um bom. Você também. Então um ponto pra você e um ponto pra mim. Gente, é o seguinte. Partimos pra quarta rodada com o placar de 3 a 1. Então é isso. Vamos a quarta rodada. Vamos posicionar aqui pra ela fazer o dela. Pode virar. Ui, me deu um tonteiro. É você que começa agora, tonteiro. Desfazendo. Comecei muito rápido. Eu tô na sua cara. Boa dica. Cheiro de peito. Pega esse. Foi prato. Prato peitou. Foi prato. Só foi empurrar ele que ele matou esse cheiro. Vai. Tá bom. Vai. Mas não peguei não. É o seguinte. Já saiu a quarta rodada. Dá três pra mim e um pra ela. Vamos agora com a quarta e ela começa. Vou aqui. Então vai. Ó, se for direto de renda, vai que você tá com sorte. É o quê? Show e bandida. Bandidona. Fui na maior vontade. Acho que eu vou aqui. É bom. Abitamento de banana. Mamãe mandou eu escolher essa daqui. Olha, você vai ver daqui. Mas como eu sou muito temosa, eu vou escolher essa daqui. Abacaxi. Não passo jeito. E a demora? Calma, mas eu tava de queim. Não, eu tô de queim, mas eu vou ferrar. Eu vou dar aquele capim. É, vai ferrar ela. É bom. Vai se ferrar. É bom. Puxa, tia. Não manda pro papo de volta, não. É, e todinho. Todinho. Toda, senhor. Todinho. Toda, senhor. Todinho. Vai lá, mano. Não vai na fé. Bora, meu filho. Calma. Bandido, tá com medo. Você pegou quantos? Um ruim e um bom. Foi um ruim e um bom. Você pegou um bom. Se tiver um bom aqui... Tá com fome. Tá com fome. Pimenta. Vai, joga pra trás. Sai, sai. Pimenta. Moldeado. Moldeado não. Água de... Que negócio? Picles. Com pimenta. E pimenta. Matou, moleque. Ela vai fazer uma fé mistura. Gente, então... Continua na frente. Dois. Cinco pra mim e três pra ela. Dois pra ela. Não. Três. Três pra ela. É dois. Eu acho que é dois. Depois vocês vão ver. É isso, gente. Cinco pra mim e dois pra ela. Vamos agora com a quinta rodada. E... Vamos ver, né? Sei que essa mulher tá doca. Sei pra que chega a mulher da produção. Tá bom? Vai. Eu até esqueci a música. Gente, é o seguinte. Eu já não tenho vontade de esmaiar. Então... Tita vai começar a pensar bem. De novo, tá? Gente... Ai, sem muita enrolação, Tita. Porque eu tava... Rapaz, eu tava muito animada. Eu tô com cor de ovo. Eu vou aqui. Eu vou até sem pensar. Pode beber com vontade. Aí. Aí. Panta laranja. Mas o carulho tá com cor de picos. Panta laranja. Eu vou nesse. Eu vou nesse. Vai na sorte. Vai no que você escolheu. Eu não. Eu tenho Deus. Eu vou. Eu vou. Esse é pra você. É o que? É o que? Bebe. Não. No nome de Deus. É o que? Não é. É o que? Morre de ario. É. Morre de ario. Picos. E... Ovo. Leite de coco. Matou. Matou o bichinho. Então ela tem esses dois foros, né? Ô meu Deus. Como eu tava tentando? Eu agora. Ai, bandida. Ai, fraco. Escolhe muito não. Foi naquela hora eu fui aqui. Não foi? Quando eu falei. Minha mãe mandou eu vim aqui. Então agora eu vou aqui. Leite. Leite. Ai, tirou o gosto do ovo. Leite. Gente, é o seguinte. O jogo terminou. Três pra ela. E cinco pra mim. Eu não fiz três naquela hora. Era dois, tia. Eu não fiz três. Quatro agora. É, tô com quatro agora. Mas naquela hora eu fiz três na jumenta. Não foi três. Vocês vão ouvir aí. Que a gente foi falando depois das rodadas. Não sei, gente. Eu sei que eu terminei com cinco na frente dela. Então eu ganhei. É, então gente. Esse foi o vídeo de hoje. É, esse foi o nosso primeiro. Mas se vocês quiserem, a gente pode trazer mais. Se vocês querem um quarto de hoje, deixem aí nos comentários. É, tô muito feliz que não sou eu que bebi ovo. O Flávio bebeu agora também. Então eu chamo o seguinte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E um beijo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Mas não esquece de ter nenhum vídeo aqui do nosso canal. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.